Peraí, 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 peraí Eu tô ouvindo geral como pro alto Vamos ver geral como pro alto, hein? Vamos lá! 1, 2, 3, 2 Porra! Café bonito da foto! Vamos lá, galera! 1, 2, 3, girina! 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 Geirinha é cita do comor captura que geria é melhor do peito Pega do que o acate, pega do quebam Pega dehinворodia, pega doquema Ele é de maximalistro approximately a etnilleira Eu vou fazer mais um pouquinho porque a galera tá bonita Tá bonita Agora o verdadeiro sentido da poesia Eu disse 1, 2, 3 Gíri não é melhor do que laranja Dangerina é melhor do que laranja Belor do que laranja Dangerina é melhor do que laranja Melhor do que abacate Melhor do que melão Melhor do que melancinha Melhor do que normal Melhor do que uva Melhor do que jabilão Igual a Dangerina Que beleza, botecada Vem aí, é bonita Pra acabar bonito no alto Vamos lá, liga, subindo o Cristo 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3